Com cerca de 500 metros de extensão, o túnel do Morro do Formigão segue com os trabalhos em ritmo acelerado. Todas as explosões já foram concluídas. Faltam agora a segunda parte dos revestimentos internos, o preparo do solo para a pavimentação e a instalação da casa de comando, que será responsável pela ventilação e iluminação. Vai ficar pronto antes do prazo contratual, que seria fevereiro do ano que vem. A empresa espera entregar até o final desse ano. Localizada nas proximidades do túnel do Morro do Formigão, a ponte Ferraz-Cavalcante está interditada há alguns anos. Existe a expectativa que a estrutura seja demolida e construída uma nova ponte para dar continuidade aos trabalhos de duplicação da BR-101. Mas a demora vem girando preocupação dos motoristas, que temem que esse trecho se torne um novo gargalo da rodovia. Segundo o representante do DENIT, algumas documentações estão sendo providenciadas para dar maior agilidade. Tem o projeto da demolição da ponte antiga e a construção da ponte nova, está em andamento. E tem um probleminha ainda com a licença ambiental, que deve estar até para sair, a autorização de supressão vegetal, essas coisas todas para eles começarem. Mas está na iminência de começar e provavelmente vai ter uma defasagem, claro, que o túnel vai ficar pronto antes da ponte. Seu Carlos é motorista. Ele utiliza a BR-101 quatro vezes por semana. Segundo ele, a situação da rodovia em alguns trechos preocupa, principalmente quando o assunto é buraco. Tu tem que estar saindo da pista e muito cuidado, porque a devido, tu pode cair uma roda e encapotar o caminhão, né? Isso aí é um problema sério, quebrar. Anda sempre com medo? Claro. Não tem como tu andar seguro. E quem entende do assunto, sabe o quanto isso gera problema, seja para veículos leves, quanto para os pesados. Os danos que ocorrem, a maioria das vezes, são desgaste na suspensão, no caso o pivô, terminal de direção, balança, amortecedor. A maioria mesmo é um amortecedor que não aguenta muito, quase dos buracos, solavanca muito o que pega. E os desgastes de pneu, que pode entortar pneu, aro, com certo buraco. Mas a recomendação é sempre ficar atento a isso. Fazer uma revisão a cada dois meses. Quem anda muito, cada uma revisãozinha mensal, né? Para pelo menos dar um check-upzinho, olhar se tem alguma folguinha, um desgastezinho básico. Evita acidentes? Evita acidentes. Pode evitar acidentes bem graves. Segundo o DENIT, esses buracos, que ainda estão na BR-101, serão extintos com a operação Tapa Buraco. Onde está aparecendo mais buraco é nos trechos antigos ainda, na região de Cabiçuda, aquilo ali, que ainda não foi restaurado e duplicado. Então, nesses trechos é que está. Mas nós temos a empresa de conserva, que logo em seguida começou a fazer. Obrigado. 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 Obrigado.